Salve Família Gamer, tudo certo com vocês? Eu me chamo Gabriel, mais conhecido pelo público aqui do canal como JZ. E galera, você que não é inscrito, já se inscreva, vem através desse vídeo de FIFA 20 com o pack aí da FIFA Mania. E mano, tá muito top. Vamos que vomitou pro vídeo? Segue nós aí, quem é inscrito já sabe, deixa aquela porrada no like e se inscreva aí que não é inscrito, hein mano. Então vamos que vamos, compartilha esse vídeo com geral e só vamos testar esse pack insano aqui da FIFA Mania, beleza? Bora lá então aqui pro FIFA 20, mano. Dificilmente eu trago vídeo aqui do FIFA, mas pode se acostumando, galera. Porque vai ter bastante vídeo a partir dessa semana, se Deus quiser. Vamos que vamos, então aqui pro jogo rápido. Só vamos... Deixa eu ver o negócio aqui. Em jogo rápido tem outra opção? Ah não, em jogo rápido nenhum que eu queria. Tá, encontrou o jogador 1. Vamos jogar a final da Liberta? Vamos? Vamos que vamos então. Olha só que da hora. Vamos lá, vamos apresentar todo o time brasileiro que tem no pack aqui, demorou? Vamos que vamos. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Havaí, Bahia, Botafogo, Ceará, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiros, CSA, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo, Vasco da Gama e esses são os clubes brasileiros aqui que tem no pack disponível pra vocês. Lembrando que no FIFA não é licenciado nem Corinthians, nem muito menos vários times aqui que tem, demorou? Então, vamos colocar Corinthians e Flamengo na final da Libertadores? Vamos colocar Corinthians e Flamengo. Vamos ver o que vai dar. O clássico da multidão aqui. Olha lá o Rascaeta, ó. O Rascaeta tá igualzinho, uniforme bem feito, né, mano? Olha só. Bacana, hein? Vamos que vamos aqui no gerenciador de time. Vamos ver o nosso time. O nosso time tem Bocelli, Pedrinho, Janderson, Luan, Camacho, Cantidio, Danila Velara, Gil, Pedro Henrique, Fagner e Cássio. Na reserva tem Walter, Mendes, Michel Macedo, Lucas Piton, Vagner e Loves, Cid Kley, Oni Gonzalez, Matheus Itaula, Santos, Amir, Everaldo. Vamos que vamos, então. Vamos ver o que vai ser. Vamos jogar a partida ao Fagner ali. Que top, mano. Só vamos aqui, então, pra partidona, né? Aqui é o treinamento normal do FIFA. Pra dar carrinho. Ó, cê é louco. Vamos lá pra partida, vai. Bora, então, pra ver o packzão aqui do FIFA Mania. Vamos lá pra Líder 2. Oi, gente. Hoje tem casa cheia, tem emoção, tem jogo tenso aqui no FIFA. Chegou o dia da tão aguardada final da Copa Libertadores da América. Eu sou o Thiago Leifert. Vou narrar todos os lances e o Caio Ribeiro vai comentar pra vocês. Quero teu comentário, Caio Abá. O torcedor fica muito animado. A diretoria do clube também. Mas pros jogadores não tem nada parecido na carreira, Thiago. Chegar uma final, em especial, de uma competição como a Libertadores, é o sonho de cada atleta. Todo mundo vai dar vida e campo por essa taça. Olha o Felipe Luizé Betão Ribeiro, mano. O Ilharão. Todo mundo igualzinho ali. Show de bola. E essa é a escalação do time pra hoje. O time vem a campo no 4-3-3 tradicional com pontas bem abertas. Esquema que voltou a ser muito usado nos últimos anos por Barça, Real Madrid e outros grandes times de ponta. Bem bacana aí essa cena de entrada. A torcida do Flamengo ali com os bandeirões. A do Corinthians voltando a casa. Olha o Diego Alves, o Gerson, o Rafinha. Todo mundo do Flamengo idêntico. Bem parecido. A escalação do Flamengo é pra vocês. Diego Alves, Rafinha, Léo Pereira, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Eberton Ribeiro, o Ilharão, o Gerson, o Rascaeta e o Gabriel e o Bruno Henrique. Vai melhorando jogo após jogo até você ficar absoluto. Olha o Gil aí, o nosso gamarra negro. O Gil aí, representante da Fiel. Corinthians da puta pé inicial. Fagner. Luan já dá um toquinho ali. Passou o Luan. Passou o Luan. O toque é bonito. Tá impedido. Vale mais nada, juizão. Entrou em impedimento. Deixa eu ver o negócio, galera. Vamos ver se tem aqui o... Na reserva eu não vi quem tá na reserva. Wagner Love. Vou colocar Wagner Love no lugar do Bocelli, galera. Depois do segundo tempo eu coloco Yoni e Gonzalez no lugar do Pedrinho. Bora. Substituição por aqui. Levantou a plaquinha ali. Entra Wagner Love. Olha o Thiago Nunes. O Thiago Nunes a face é igualzinha, cara. Entra de Wagner Love, mais ou menos. Parece o Mairless, mas tá top. Vamos lá. Corinthians vem pra cima. Camacho. Luan. Luan. Naquele drible louco, Luan. Passe bem interceptado. Passe era bom. Olha o Flamengo agora no contra-ataque, hein. Tentando ligar contra-ataque pros seus companheiros ali. O Ilharão. Gerson. O Ilharão. Gerson novamente. Gabigol. Gabigol já vê a passagem aqui embaixo. O Ilharão. O Ilharão já passou bonito. Ele foi bom no Ilharão. Chega o guerreiro. Bastinho o Fagner. O Ilharão é perigosa. Melhor pra zaga. Olha a tentada de mirada lá na frente. Não era ali na realidade, né. Ali tentativa do Corinthians de roubar a bola. Não consegue roubar a bola. Bem, o Ita Nubeiro. Toque bonito ali. O Zagueirão chegou e disse, aqui não. Começar. Aí moçou novamente no campo. Toque lá em cima. O Galinho logo. Viu a passagem lá em cima. Camacho. Pedrinho. Pedrinho já vai ver o Guadalhaino. Passar na área. Não, Pedrinho. A bola foi bem cruzada, mas a defesa tá ali pra isso mesmo. Olha só o toque de bola ali do Ita Nubeiro. É para o Ita Nubeiro com o Ilharão. Leu bem o adversário e fez o corte. O toque do Corinthians é envolvente. É avassalador. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Olha o toque. Agora! Tira a zaga do Flamengo. Jogada era boa. Luan. Luan. Luan, não. Esqueceu a bola, meu querido. Aí perdeu a bola. Tem que tocar a retira ali fazer uma graça. Luan, não é para isso. Tá 0 a 0. Vai ver o Flamengo. Gerson. Felipe Luiz. Arrascaeta. Gerson. Arrascaeta de novo, hein? O time tem que jogar ali na lateral. Saiu ali. Jogo truncado. O nervosismo a mil. A flor da pele. O toque do Luan ali no meio. Passou de Corinthians. Contínio. Camacho. Olha o toque de bola aqui. Oh, louco. Hum, o toque era bonito. O toque era bonito. Léo Pereira. Rafinha. Olha só. O Flamengo vem ali em cima. O gente já chega e bloqueia o que eu falta. Chegou fazendo falta. O visão do falta ali em cima do jogador do Flamengo. E vai bater na do Arrascaeta. Olha o lance. Fora. A bola sai em arremesso lateral. Olha o Corinthians com o Fagner. Olha a pressão. Toque bonito. Sai bonito o Corinthians. Joga no talento. O toque é bonito. Vem Fagner. Já viu a passagem do Wagner Rob. Já vê. Lá em cima a passagem. Viquem. Pedrinho. Olha o gole. Gol. Gol. Do Corinthians. Sabem de quem? Pedrinho. É o nome da fera. Numa jogada bem trabalhada no talento. Se não entrar, seria o lance do inacreditável. Futebol Clube. Mas ele guardou. Foi oportunista. E também estava muito bem posicionado. A emoção agora da torcida. O jogo estava morno demais, Thiago. Tomara que melhore agora. Agora vai vir para cima o Flamengo. Vai se expor todo. O passe não chegou. Vou ser o segundo. Troca de passe está envolvente. Wagner Rob. Está pedindo aqui, Wagner Rob. Janderson. Abriu a jogada na lateral. Qual o drible do moleque de Anderson? Não está sozinho, não. Ninguém passou. Está pensando. Estou dando a melhor jogada. Lá em cima. Pedrinho. Agora, a passagem de Jean. Começou o batom. Diego Alves. Que defesa do senhorito. No gol ali o Diego Alves. Ele pegou de 3-0 o Janderson. Olha o Diego Alves ali. Subiu lá no cantinho. Luzamento, olha isso de quem? Escanteio para o primeiro na área. O goleirão divide para o goleirão. Escanteio na área. O goleirão sobrou a bola para o Luan. Baixo na zaga. A bola ainda vai sobrar para o Corinthians. O toque para quem? Luan. Luan. Olha o toque para a área. Tira a zaga do Flamengo. Acabou o primeiro tempo. Fim do primeiro tempo. O jogo é esse, meus queridos. Um a zero no placar. Jogaço de bola. Não foi exatamente o primeiro tempo cheio de gols, Caio. Mas também não foi tão ruim. Vamos ver esse jogão aí da final da Copa. A Santa Débora Começou aqui a começar a emoção do segundo tempo. Vamos lá. Rola, rola. E já tem bola rolando no segundo tempo dessa final. Já beijou do toque inicial aí. Vamos fazer substituição para vocês verem, galera. Vê tudo desse Pac-Man. Da FIFA Mania. Se você quiser adquirir o seu aí na descrição das redes sociais dele. Tudo para você entrar em contato. Demorou? Vocês entram em contato aí e adquirem o seu logo, logo. Esse é um segundo tempo pegado. É momento de decisão. Mais do que nunca. O Thiago Maia saiu o ilharão, hein? O cara tirou o ilharão. Felipe. A bola está indo de pé em pé, perto da área. Está difícil de achar espaço para finalizar. Vai pintar o cruzamento. Vai, vai. Olha o Flamengo. Defendeu o Cássio. Olha o toque ali. Bonito, Pedrinho. Foi uma defesaça do goleiro, Thiagão. A gente tem que bater palma daqui. Olha o toque para o Luano. Tá bom. Quase, quase. Se passa ali era perigo. Se passa era perigo. Lá vem o Flamengo ali. Está fechada a casinha do Corinthians. Flamengo vem. O Flamengo vem. Está querendo dele. Tira o goleiro. Pegou o goleiro. Agarrou. O toque do Corinthians. Sai tocando o Corinthians. Categoria. Cantilho. Olha o toque. Bonito. Cabacho. Bonito. Tabela no... Aí, estava ligado no lance. Belo pote. Só no toque da bola. Só um, dois. Só no famoso one-two. Lá vem de novo o Flamengo. O Flamengo não desiste, né? O Flamengo está crescendo o jogo. Passe horrível. Entregou a bola de graça. Passe bonito do Luan. Já vem. Luan de novo aqui no meio. Segou a bola. Olha só a bola agora. Luan. Luan. Tocou bonito. Agora. Agora. Chutou. Não. Não é assim. O Pedrinho mandou para fora. Olha lá. Entrou o Homem Gonçalves. O Flamengo está ali na zaga trabalhando. Thiago Maia. Troca de passe. 1x0 para o Corinthians. Cair antes de título, hein? Bola por cima. Tentando achar o companheiro. Dá para avançar bastante ali pelo lado. Tem espaço. O Hebertão Ribeiro. E a chance não deu em nada. Tiro de meta. Tiro de meta. Meu Deus do céu. Perigo. O Flamengo também é perigo. Wagner Love. Olha o toque para o Cantillo. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Interceptou ali o passe. O Flamengo vem com tudo para cima. O Flamengo vem para cima. O Corinthians tenta apertar a marcação. Ele vai para dentro. Lá vai Hebertão Ribeiro na sua velocidade usando o seu talento. Ótima posição para cruzar. Cruzou bonito o Gabigol. Tira a zaga. Chega alguém. Chega alguém. Thiago Maia. Ninguém chegou. Ele chutou. A goleira agradeceu. Se não chegar, velho. Esse cara vai enganar. Luan. É do Luan. Está demais os passes hoje. Está acertando tudo. O passe bonito do Luan. Olha o Luan de novo. Recebeu de Wagner Love. Wagner Love enviou a passagem do Luan. Chegou. Opa, limpou o Luan. Limpou de novo o Luan. Opa, deu um 360. Um elástico. Ah, pintou demais. Já fez muita ferula. E aí, o passe foi cortado no meio do caminho. Olha agora. Agora a Luan. Agora a Luan. Defendeu. Defendeu o Diego Alves. Quase o segundo gol do Corinthians. O Luan chutou mal ali. Vamos lá. Vai ser cruzamento do Luan agora. Olha só o cruzamento do Luan. Opa, para fora. E agora alguém apertou o botão na hora errada e passou vergonha na cabeçada. Que isso, hein? Pegou mal demais. Agora continuar aqui. Cantinho. Dá um monstro passando a bola hoje. Não erra. O puto Camacho. Camacho. João Gonzalez. João Gonzalez. E ele salva a Fátia com esse desafio. Passou um a zero só também? Teremos mais quatro minutos até o apito final. Abungiu. Rafinha. Diago Maia. A marcação do Flamengo. Flamengo não desiste. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Tiro Corinthians. Camacho. Olha que linda bola limpiada. João Gonzalez. Vai na velocidade. Venga. Vai no talento. Opa! Aí, Pedro Alves. O pênalti vir e não deu nada. A torcida não está feliz. Continua insistindo no pênalti. O pênalti é torcida. E os jogadores vir e não deu nada. E a última chance para tentar o empate. Caramba, deu o bote errado. Olha o Gabigol. Olha o Gabigol. O Gabigol. Cruzou na primeira tarde. E está dentro da Cátia, irmão. Gol! Olha o do Flamengo, velho. E como não caiu? No último segundo. Caraca, Camilo. Olha os detalhes do pé aqui, hein, galera? Agora o Bola do Flamengo. Belo gol. Mais um belo cruzamento dele lá pela direita. Mais um gol. Ele é um especialista nesse tipo de bola, Tiagão. Agora o Bola do Flamengo. Consegue achar muito bem os seus companheiros. E a gente está aí curtindo o replay. Caiu Guimbeiro, você fez muito. E depois de 90 minutos de tempo regulamentar, vamos para a prorrogação. Vamos ver se na prorrogação a gente consegue vencer esse duelo, hein. Vamos lá, então. Começa, então, a prorrogação. Bola, 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 na prorrogação. É para definir. Corinthians. Olha só, top de bola. Olha, que bonito. Vai pintar o cruzamento. Cruzamento. Tiro o Diego Alves. Rebateu. Luan. Ah, Luan. Não, porque o passo bonito. Cortado ali o passo, velho. Contra o ataque do Flamengo. Está com bastante espaço para jogar pela lateral. Tira a joga do Corinthians, não tem falta. Opa, falta. O João deu falta na ensina do Bruno Henrique, hein. Bater direto dali é complicado. Thiago, talvez seja melhor levantar essa bola na área. E aí não deu em nada. Apenas tiro de meta. Vamos lá, continue a emoção, hein. Luan. Troca de bola, de passo bonito, olha só. Colocou a bola, o que queria. O toque bonito ali na área. Agora. Agora, mano. Uma verdadeira barreira humana por ali. Chute do Luan, ele tirou as águas do Flamengo. E ele afasta a bola pela linha de fundo escanteio. Olha o cruzamento. Lave a bola para dentro da área. Ele defendeu. Esse goleiro está demais, hein. Diego Alves é bom. Olha só. Camacho. Olha o chute do Camacho. Que segurança do goleirão. Encaixou a bola. Defendeu o Diego Alves. E para os prontos eu estou lascado, porque eu não sei bater prontos no FIFA. Aí, estava ligado no lance, Belo Forte. Flamengo tirou ali a bola. A marcação pressionou bem ali no meio. A bola está com eles de novo. Passe bonito. Passe envolvente. Agora. Jônio Gonzalez. Jônio Gonzalez bateu. Tá lá. Gol. Do Corinthians. Jônio Gonzalez. No primeiro tempo da proação. Jônio Gonzalez. Chuta no cantinho. E se você quer sentir a mesma emoção que eu estou sentindo, o link na descrição. O pack está disponível. Para vocês irem lá, ver os valores, tudo certinho. Está tudo na descrição aí. Acabou o primeiro tempo da prorrogação. Vamos para o segundo, né. Do mundo de língua de fora. Do mundo cansado, exausto. O segundo tempo é para decidir o título. Agora é para decidir o título. Vai começar o segundo tempo da prorrogação. Vem mais 15 minutos por aí. Haja fôlego. Agora, meu amigo. Haja coração. Olha o próprio ali. Luan. O passo do Corinthians está bonito, hein. Estou gostando de ver. Que lindo. Enfiada de bola. Opa! Agora. A bola ainda está quente por ali. Por que que eu chutei, velho? Aqui só deu o gol ali tocando. A cara do gol era para ter feito. Era para ter guardado. Agora o Flamengo vem para cima. Mostrei. Pedro. Não empate, não. Thiago Maia. Opa! Mais 8 minutos. E vai ser fim de papo na prorrogação. Olha o passe lá em cima. Toque bonito. Ninguém vai dar combate. Boa! 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 É bateu, moleiro! Errou o Jones. Ele manda o perigo para longe. Vai com a marcação, Corinthians. Cinco minutos restando na prorrogação. Já tem muita gente sem perna. Boa! Ele pulou. Aquela defesa do goleiro foi super importante, Thiago. Olha o toque pulou de novo. O goleiro. Bateu, moleiro! Bateu, moleiro! Defendou, moleiro! Era uma chance claríssima de gol. A defesa tira. Tirou duas vezes ali. O jogo segue e levou vantagem. Tá certo, Arvin. Vantagem, jogador do Flamengo. Olha o perigo. Ele tenta um passe por cima, por ali. Olha o perigo, olha o perigo. Boa chance para cruzar. Tira a traga do Corinthians. Acabou! O Corinthians é campeão da Copa Santander Libertadores! A Taça Libertadores tem novo dono. O Drimucati com pistola ali. Parabéns, eles são campeões da Copa Libertadores da América, Caio Ribeiro. Que grande partida, Thiago. Que partidaça, meus palestradores, meu amigo. É, gamers. Somos campeões da América. Que sonho, né? Para todo coritiano ver essa cena novamente. Não tem como contestar o mérito desses caras, não. Eles merecem fazer essa festa em campo. Olha a entrega da taça. Nossa, o Capitão Castro vai erguer a taça. É ele que é, Capitão? Vamos lá. Olha, gigante da Fiel, vai erguer a taça. É isso. É ele mesmo. É o fera. O que é que daí é a taça? É o Gil. É o Gamarra. É o Gamarra da Fiel. Olha o Gil. É um, dois, três. Eita! É campeão do Corinthians! O Gamarra da Copa Libertadores da América jogaram muita bola, Tiago. Tem que fazer festa mesmo. Campeão da Libertadores. Esses caras nunca vão esquecer esse momento, Tiago. É quando você espreve o teu novo na história do clube. Tem que festejar. Tem que comemorar. Olha a alegria na cara dos atletas, Tiagão. E é isso. Olha eles levando a taça. Pra pertinho do torcedor. Tem que comemorar com eles mesmo. Bacana a atitude dos atletas. Aleluia ali, tudo bomzinho. É campeão do Corinthians! Tá todo mundo de parabéns. Já vem tudo nessa emoção. É com você, Tiagão. Agora a foto na selfie, ó. E assim termina esta edição da Libertadores da América. Caio, muito obrigado a vocês todos que ficaram com a gente também. Foi um lindo campeonato. Ano que vem tem mais. Muito obrigado mesmo. E até mais. Valeu, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo de FIFA 20. Já sabe. PEC é com a FIFA Mania. Na descrição, a terceira nova do canal. Tamo junto. Vai lá. Também garanto o seu. É nóis. Valeu. Aquele abraço. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.